Semana de loirinha do Brasil e hoje o área delas está na sua Taylor's Version. Comigo, como sempre, aqui no canal do Denissum Show, Aline Fanelli. E aí, Aline? E aí, tudo bem? Eu tô da era lover, né? Eu só tô falando isso porque alguém me repassou, porque eu não acompanho tanto assim a carreira de Taylor Swift, mas estamos aqui para falar de Taylor Swift no Brasil, mas também dessa relação, essa mística que existe com o Corinthians, esse repertório de que quando ela vai lançar o álbum, ou lançou, o Corinthians vence, tem duas derrotas nesse histórico, e a gente vai falar bastante sobre isso hoje, né, Diu? Com certeza. Quem também tá aqui com a gente é a Elô Vasilian, estudante de jornalismo, apaixonada pelo Corinthians, e também pela Taylor Swift, que já tá com o ingresso comprado pro show que acontece aqui em São Paulo essa semana. Oi, gente! Obrigada pelo convite. Meu, sou apaixonada pelos dois, e essa junta, né, junta, né, eles juntos, é completamente a minha vida, e eu sou completamente apaixonada pela Taylor com o Corinthians, e os dois juntos, melhor ainda. Como você começou a acompanhar essa questão da Taylor com essa mística, com os jogos do Corinthians? Conta pra gente. Foi o Twitter, né, eu não tinha ideia que isso ia acontecer algum dia na minha vida, tipo, na verdade, não tem nem muito sentido, né, quem vê, todo mundo fica comentando até, tipo, nossa, isso aí não tem nada a ver, mas se você for parar pra pensar, tem a ver sim. O Corinthians perdeu só duas vezes, foi agora há pouco, e acho que foi contra o América, contra o Atlético Mineiro, e toda vez que tem álbum que lança, o Corinthians ganha, e já, tipo, já tô até acostumada, tipo, o último jogo que teve foi contra o Santos. Eu já sabia que a gente não ia perder, então até um pouco com medo, porque a fase do Corinthians não é boa, mas a gente já empatou com o Palmeiras, que a gente só perde, com o São Paulo, com o próprio Santos, Flamengo, a final da Copa do Brasil do ano passado teve um lançamento, e aí a gente foi, a gente perdeu a final em si, mas o jogo foi 1x1, né, então a gente não perdeu, deu certo mais uma vez. Então, assim, gosto bastante dos dois juntos, acho uma ótima combinação. E essa semana você vai no show aqui em São Paulo, como que tá o coração? Faz quanto tempo você acompanha a Taylor? Meu, faz um tempo, né, na verdade foi a minha prima que me incentivou a gostar, porque, assim, eu não gostava muito, as pessoas falavam, ah, Taylor, não sei o quê, é a mesma coisa que o Justin Bieber quando era criança, todo mundo fala, ah, Justin Bieber, então, era assim. Aí eu comecei a escutar e realmente, meu, é muito boa, as letras, ela tá do coração, sabe, ela literalmente sente alguma coisa, escreve e é perfeito. E aí ela me incentivou a gostar, comecei a gostar e agora acompanho já faz uns dois anos, até mais, três anos, assim, antes da pandemia, e é que eu perdi o tempo com a pandemia, né, que faz mais tempo, né. Nossa, a gente já tá em 2023. Então, faz muito tempo, ela, tipo, já tinha comprado pra antes da pandemia o ingresso, então ela conseguiu, ela vai no mesmo dia que eu, que eu vou dia 26, no domingo, só que, assim, ela conseguiu o ingresso tranquilamente, porque ela já tinha lá o voucherzinho do Laverture e... Não, acho que foi, acho que é. E aí, deu tudo certo, mas eu não, eu tive que dormir na fila. Conta pra gente, como é que foi esse dormir na fila? Então, eu cheguei no dia anterior, no Allianz, né, que é um campo meio minado pra mim, que eu não posso muito ir pra lá, que já falam, né. E aí, por torcer pro Corinthians, acho isso uma besteira, porque eu adoro futebol, então eu queria muito ir em mais jogos em si. Mas aí eu fui umas quatro e meia da tarde do dia anterior, aí eu levei meu colchãozinho, eu levei uma mala, assim, travesseiro, um monte de cobertor, toca, tudo mais, pra dormir lá. Aí, comer. Tinha um McDonald's, tinha um McDonald's do lado do Allianz, então, tipo, foi ótimo. Aí, banheiro, no caso, foi no shopping mesmo, então quando tava aberto eu fui no banheiro, aproveitei. Ou seja, fechou o shopping, esquece o banheiro. Fechou o shopping, banheiro não tem mais. Na verdade, tem que ficar andando por lá, que é super perigoso, então quando a gente ia, ia uma excursão de um monte de gente, mas também dava confusão, falava, fura a fila, não sei o quê. E, calma, eu já tava aqui. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Porque tá todo mundo lá pelo propósito, e eu achava que eu ia conseguir tranquilamente, né, o ingresso. Chegou na minha vez, meu, tipo assim... Que era o horário? Que era, tipo, sei lá, cinco horas da tarde do outro dia. Mais ou menos isso. Já tava quase acabando os ingressos da bilheteria, não tinha mais nada do site, já tinha acabado há muito tempo, que abriu às dez horas, se eu não me engano. Então, já tinha acabado há muito tempo, e eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir conseguir? Eu queria cadeira inferior, eu vou de cadeira inferior, vou com uma amiga. Que, inclusive, a minha amiga levou o cachorro dela. Porque o cachorro... Sério, ele passou até na TV. Teve muita gente lá. E ela levou o cachorro dela, por quê? Porque ele precisa de medicação, porque ele tem um probleminha, que às vezes ele dá... Ele começa a tremer, ele tem muito medo. Então, ela tinha que levar ele pra dar os remédios e tudo mais. Loucura, né? E deu certo, a gente conseguiu. Ele foi um querido, um querido. Tipo, ele se comportou mais que muita gente na fila, entendeu? Mas foi muito bom. Eu faria isso de novo, com certeza. Porque... Eu vou, né? Vou no show. Então, assim, tem gente que tem a sorte de conseguir comprar o ingresso, né? Eu nunca consegui. Eu sempre tenho que ir na bilheteria. No site, você diz? É, no site. E por isso que você foi pra bilheteria. Eu abro 500 abas e eu não consigo comprar nenhum tipo de ingresso. Já tentei Justin Bieber, Bruno Mars, Katy Perry, Ed Sheeran, tudo. Corinthians. O tanto de story que a Elô já postou. Compro o ingresso Corinthians. Até pro jogo do Corinthians. Não, o fiel torcedor não funciona, né? Ele não funciona. Então, jogos... Assim, não só os jogos mais importantes, como jogos tipo Corinthians e Bahia, Corinthians e Curitiba, sei lá. Tipo, demora pra abrir o ingresso. Não vai o ingresso. Aí eu tenho que ir lá comprar. É sempre mais caro e tal. Inclusive, já levei golpe. Ai, olha. Foi uma beleza esse dia, né? Isso é pra aprender. Pra não ficar comprando de gente no Twitter, viu, gente? Ó, calma que tem gente mais confiável, né? E também... A gente... Eu vi... Eu lembro que eu fui num jogo no Newton Santos. Que tinha muita gente já na fila antes de abrir. Muito antes de abrir os ingressos. E o pessoal respeita bastante isso, né? Sim. No Allianz Parque, eu lembro que também muitos dias antes já estavam acampando. E também no dia que abriu a venda geral, eu tava na faculdade com o Elô, porque a gente é da mesma turma, né? E todo mundo... Todos os computadores abriram o show da Taylor. Todo mundo... Não teve uma pessoa que ficou menos de 20 mil. Tinha gente, assim, 2 milhões. É um show... 2 milhões. 2 milhões. É um show que, assim, como ela não veio ainda, tem muita procura. O pessoal tá esperando por isso faz muito tempo. A Taylor tem 10, mais de 10 anos de carreira, né? É, bem mais. Bem mais. E, é, também tô perdendo tempo. Mas é uma carreira muito longa e o pessoal tava esperando por isso faz muito tempo. Agora, finalmente veio aí. Finalmente, graças a Deus, né? Porque ela só veio em 2012 pra um show privado, que, inclusive, ela teve entrevista com... Acho que foi com a Eliana... Ou com a Sabrina Sato, eu tô meio confusa. Porque o Justin também fez. Acho que foi com a Eliana. Mas, enfim... E também com a Paula Fernandes, né? Ela tem uma música, a Long Live, da Taylor. Ah, tá vendo? Eu conheço essa também. Essa é uma ótima música. Adoro essa música. Já conheço duas. Posso ir no show. Ótimo. É um ótimo show. É um ótimo show. Porque aí, o que que acontece? Taylor, você vai começar a escutar e você fala... Nossa, conheço essa, conheço essa, conheço essa, conheço essa. E é sempre assim. Minha mãe também, né? Minha mãe fala... Não, eu não vou nem no show com você porque eu não conheço. Aí eu coloco as músicas pra escutar e eu falo... Ah, conheço essa. Essa aqui, adoro. Não, Bruno Mars, todo mundo conhece. Coldplay, todo mundo conhece as músicas. E, enfim... Só não sabe o que é da pessoa, né? Mas... É, em 2012 ele veio pra cá. Inclusive, teve outra superstição, né? Em 2012, o Corinthians ganhou a Libertadores e o Mundial. Sim. E esse ano vai ganhar também. É, então. Falaram isso, né? Falaram assim... Ah, e a Taylor vai vir! A gente ainda tava na Libertadores. A gente falou, vamos passar. Nem na fase de grupo a gente passou. E tá tudo bem, né? Porque o ano do Corinthians tá horrível. Mas tudo bem. Por falar em Corinthians, vamos trazer o retrospecto, então? Porque o aproveitamento do time é ótimo em semanas de lançamentos dos álbuns da Loirinha, né? O Corinthians sofreu apenas duas derrotas, como a gente disse anteriormente aqui. A primeira foi dois dias antes do Red, onde o Corinthians perdeu por 3x0 pro Atlético Mineiro em novembro de 2021. E a gente tem na tela também o retrospecto pra você acompanhar. Foi o Taylor's Version. Red Taylor's Version. Que é a versão da Taylor que ela teve que regravar os álbuns, que é papo pra daqui a pouco. Tá bom. Então guarda esse assunto pra gente falar aqui também. E aí a outra derrota, em julho deste ano, na regravação do álbum Speak Now, quando a equipe era comandada pelo Vanderlei Luxemburg, perdeu para o América Mineiro nas quartas de final da Copa do Brasil. Mas classificou depois, né? É, mas ela não faz milagre também, né? Porque a gente já sabia que o Corinthians perder fora de casa já é normal, né? Pro Corinthians. Meu Deus, falar isso dói o coração. Mas já é normal. E aí, primeiro jogo de Copa do Brasil, o Corinthians perdeu todos, né? Uhum. Aí, viu que a Taylor ia lançar, a gente tava até com uma esperança de um empate. Mas não veio, mas tudo bem. Ela não faz milagre, né? E depois conseguiu classificar também. Não, e foi uma emoção. Esse foi um dos jogos que eu mais chorei no estádio. Chorei muito, porque, tipo, foi uma emoção. Esse jogo da volta? Nossa, eu chorei. Foi pros pênaltis, né? Foi pros pênaltis, foi 3x2. Tipo assim, nossa, eu chorei muito. Eu mandei uma mensagem pro meu pai, ele falou, por que você ainda tá indo nesses jogos? Depois você cai dura aí, não tem ninguém. Eu fui sozinha nesse jogo. Depois você cai dura aí, você não sabe o que fazer. Eu tava chorando muito. Ô, Elô, já que você falou que você foi sozinha, como é que é a experiência de sozinha? Você já foi, Julia, sozinha também? Já. Queria que você compartilhasse essa experiência de ir sozinha pro estádio. Tanto o trajeto, como no jogo em si. Então, eu moro muito longe, né? Eu moro aqui perto de Osasco. E Itaquera é muito longe. Demora uma hora, mais de uma hora pra chegar lá. Sempre vou de metrô. Uma vez ou outra eu vou de carro, porque, né? Tipo assim, meu tio me leva, algo assim. Ele tem dois filhos menores. Mas, assim, é tranquilo, né? Tipo, acredito que demora muito no metrô. Tem que ficar atenta com tudo e tal. Mas é sempre uma festa, né? É sempre uma festa, o Corinthians lá. Sempre que tem jogo, tem alguém falando assim. Ai, hoje tem jogo do Corinthians, né? E aí acha que vai ganhar. Eu, é, acho que não. Talvez sim, não sei. Porque tá difícil. Mas ir sozinha, eu acho que assim, é uma experiência que todo mundo precisa ter. É a mesma coisa que ir pro cinema sozinha, sabe? Você fica focado lá. Você não tem outras pessoas, tipo, pra, sei lá, te atrapalhar. Ou falar alguma coisa. Porque me irrita, né? Quando eu tô no jogo do Corinthians, tudo me irrita. Porque o Corinthians me irrita, então tudo em volta me irrita. Então, aí eu fico mais focada e tal. Óbvio que eu prefiro uma companhia. Mas eu fui contra o Botafogo sozinha. Contra o América Mineira sozinha. Já fui várias vezes. Se eu falasse isso pra vocês em 2020, que é a pandemia, 2019. Eu não imaginaria que eu estaria indo sozinha nos jogos. Porque meu pai tinha muito medo. Muito medo de eu ir sozinha. Tanto que eu não volto sozinha em jogos 9 e meia. Eu durmo na casa de alguma amiga. Que vai junto. No caso, a Duda. E durmo na casa dela. Porque aí vai a irmã dela, vai o cunhado dela, vai todo mundo. E aí a gente vai e dorme na casa dela. E aí no outro dia tem faculdade. Que é, inclusive, super cedo. Eu tenho que acordar super cedo. Não, a pergunta é realmente pra entender como é que é hoje em dia. Porque eu lembro que quando eu fui no jogo do PSG sozinha, eu tava com uma camisa com o nome do Lucas nas costas. Então é o nome de um jogador brasileiro. E aí quando os torcedores começam a ver uma menina sozinha com uma camisa com o nome de um jogador brasileiro, eles chegam pra mexer, pra falar, pra querer brincar e puxar assunto. Então justamente é a pergunta nesse sentido, né, Ju? Então, pelo menos pra mim, a primeira vez que eu fui sozinha foi num derby também. E foi... Eu tinha acabado de mudar pra São Paulo. Então pra mim foi muito confuso. Eu, tipo, fui e voltei de Uber por não saber usar metrô ainda. E na hora de voltar também foi muito complicado pra achar Uber, me localizar. Aí eu comecei a frequentar mais a região do estádio. Entender como funcionava tudo. Onde eu precisava estar pra pegar Uber, pra poder voltar na hora certa. Pra ir até o metrô. E acabou ficando mais tranquilo. Pelo menos na minha experiência com o Palmeiras, sozinha nunca me aconteceu nada. Eu tive uma experiência ruim em estádio na minha vida. Eu tenho muita sorte por isso, porque frequento muito jogo. Esse ano eu fui 60 jogos. E eu só tive uma experiência ruim. Então é um saldo muito positivo, né? Sim. Que foi Boki River agora. Foi a única torcida que eu achei meio... Que tava eu e uma amiga só, duas meninas. Então foi a única torcida que eu achei bem desconfortável estar no meio. Mas de resto, até quando já fui trabalhar em jogo do Corinthians, do São Paulo, sempre foi muito tranquilo pra mim. É, eu nunca tive nenhuma experiência ruim, assim. A única coisa que foi engraçada foi que eu tava dormindo na fila do show da Taylor e uma menina palmeirense chegou e falou O que você tá fazendo aqui? Eu fui pela Taylor. Tô aqui pela Taylor. Aí ela foi embora, foi embora, continuei lá e tá tudo certo. Ah, mas aí é outro caso, né? Que bom que hoje em dia a gente já tem um pouco mais de tranquilidade pra isso também, né? Agora a gente passou a lista dos shows, né? Dos lançamentos, dos álbuns da Taylor que coincidiu com Vitórias e o Retrospecto todo. Isso foi notado pela página Timão Dados em 2020 no Twitter, essa coincidência. Na época os números revelaram que o Corinthians sempre terminava vitorioso nas semanas em que a Taylor decidia lançar um novo álbum. Isso lá em 2020, né? E aí essa mística ganhou força no lançamento de Midnight's. É, foi o último agora. Sim, o último sem ser regravação. Tá, que o Corinthians vinha de um período difícil e aí conseguiu, né, vencer. É, na final inclusive contra o Flamengo não venceu o campeonato, mas foi pros pênaltis, foi um a um. Então dá pra dizer que não perdeu, né? Tá, esse é o mais recente então que a gente tem e a derrota que foi desse ano, né, que a gente citou agora pouco. Sim, é porque assim, aqueles que estavam na tela são todos álbuns, tipo, sem ser a regravação. Então, Taylor's Version que a gente começou a perder. Também foi essa época que o Corinthians tá mal. Tá, mas peraí, explica como se a gente fosse criança de 5 anos. Tá, então, é porque assim, a Taylor teve que regravar os 6 primeiros álbuns dela. Então agora ela tem, tipo, é... Speak Now, Taylor's Version. 1989, Taylor's Version. Ela só precisa regravar agora Reputation e Taylor Swift, que foi o debut. Mas por que ela precisou regravar? Então. Ah, é isso que você ia falar? É. Ah, vamos lá então. Fofoca. 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 Então, ela tava numa gravadora e tava tudo bem. Ela já tinha gravado 6 álbuns e tava tudo certo. E esse meio da música, você dar o direito autoral pra outros músicos, empresários, é normal. Só que esse dono da gravadora, o Scott, ele era muito, muito, muito amigo da Taylor. Só que, né, amigo da onça. Porque ele vendeu pra um cara que falava super mal da Taylor. Que é empresário do Justin Bieber, da Ariana Grande, da Demi Lovato, do Kanye West. Então, assim, vendeu pra ele as regravações... Não, as gravações dela de 6 álbuns, que no caso é Taylor Swift, 1989, Red, Reputation. Os primeiros 6 álbuns dela, da carreira dela, foi tudo pra mão dele. E ela não gostou. Ela falou, não, como assim? Justamente pra ele, você tá vendendo? Tipo, não tem o menor sentido. Ela queria ter o direito das próprias músicas. Claro que, tipo, ofereceram pra ela, pra ela comprar de novo. Só que não ia fazer sentido pra ela. Aí deram uma ideia pra ela, falando, vamos... Por que você não regrava? Já fizeram... Outras pessoas, outros artistas já regravaram. Por que você não regrava também? Aí ela falou, é uma boa ideia. E desde então, ela começou a regravar. Nossa, ela trabalhou super rápido. Porque, assim, ela meio que incentivou os fãs dela a não escutarem mais os álbuns dela. Tipo assim, espera aí. Espera aí que eu vou regravar os álbuns. Então, vocês escutam o Taylor's Version. Então, assim, tanto que na minha playlist só tem agora Taylor's Version. Claro que uma música ou outra, por exemplo, de Reputation, que ela ainda não gravou, tem. Mas pra ele também não lucrar em cima dela. Agora não é nem mais dele, porque ele já revendeu também. Ele, na época, comprou por 300 milhões de dólares. Caramba. Enfim, o Scotter Brown. Então, tipo assim, é complicado, né? Ele é empresário de outros artistas também, tipo, mas ele sempre foi muito hater da Taylor. Por isso que ela teve esse problema, entendeu? E aí, agora ela já gravou quatro de seis que ela precisa gravar. Já lançou outros álbuns de estúdio que, tipo, já são dela mesmo. Que é o Lover, o Folklore, o Evermore e o Midnight. Esses já são dela, tipo, de próprio, tipo, é do selinho dela, Taylor Swift. E todas as músicas que ela lança tem o nome dela, tipo, ela nunca lançou uma música que não seja dela. Que ela não tenha colocado, nem que seja uma palavra dela lá. Então, é ela que escreve todas as músicas dela. E por isso, mas que ela não gostou de, tipo, ter sido, tipo, comprada por outra pessoa, pra outra pessoa ganhar em cima dela. E, tipo, uma pessoa que não gosta dela, sabe? Sim. Sabe que ela é muito boa em tudo que ela faz. E aí, mesmo assim, comprou só pra lucrar mesmo. Porque ele não gostava dela, não gosta dela. Então, foi isso, basicamente. Agora ela regravou e agora é o Taylor's Version. E a gente tava falando disso na aula de Direito, na faculdade, e o meu professor, ele contou que agora ela precisa sempre regravar as músicas. Não é só regravar, né? Ela precisa mudar alguma coisa pra não cair em Direito Autoral e ela ter que pagar pra eles. Então, sempre precisa ter uma nota diferente, alguma coisa diferente, né? Que seja o acústico da guitarra no fundo. E eles ficam checando todas as músicas pra garantir que existe essa diferença em algum momento. Eu acho que, por exemplo, o Red, eu gostei muito do novo solo de guitarra da Taylor's Version. E ela sempre tem que mudar alguma coisinha. Então, ela tá meio que refazendo essas músicas até um pouco mais com a cara dela, né? Sim, com certeza. E agora ela tá mais... A voz dela também mudou bastante, né? Porque... Ah, normal também, né? Não, foram mais de 15 anos, né? Então, tipo assim, mudou realmente bastante. Algumas notas. Também ela colocou novas músicas, que é do From the Valute. Que ela, tipo, meio que descartou na época e agora ela colocou de volta. Então, agora o mais recente foi em 1989, que ela lançou no finalzinho de outubro. Que, inclusive, o que que aconteceu? Foi literalmente, tipo, dia 27 de outubro. A final da Sul-Americana foi dia 28. E se o Corinthians passar, a gente já tava com aquele negócio. Ah, Taylor vai abençoar a gente, vamos ser campeão. Mas o Corinthians não ganhou, né? É que é difícil ficar dependendo só da Taylor, né? É muito difícil. É bem complicado. Não, é impossível, né? Mas a gente já tava até, tipo, ai, o Corinthians vai ganhar. Se passar do Fortaleza, vai ser campeão por causa disso, né? Por causa da mamãe Taylor. Bom, e tem clube aí querendo roubar uma amizade aí com a Taylor Swift, né? Você tá ligada, né? Que o Botafogo fez até meme recentemente, mostrando que a Taylor faz o mesmo gesto. A gente vê lá, Tiquinho Soares. Tiquinho Soares e Taylor Swift. Eles têm o mesmo gesto, com o braço, mostrando ali o Mook. A gente pode dizer no nosso linguajar. E aí o Botafogo fez essa brincadeira também, falando que o ADM trazia imagens exclusivas do Tiquinho no show. No show da Taylor. É, vai ser do Newton Santos, né? Mas agora dá pra falar que o Rebelde não gosta do Botafogo também, né? Porque teve um jogo contra o Grêmio, que inclusive, não sei se vocês viram, que o Renato Gaúcho falou que o Soares não ia jogar se fosse no Newton Santos. Mas eu tenho a justificativa pra isso. Porque o Botafogo, quando fechou o show, não tinha jogo do Campeonato Brasileiro marcado pra data. A tabela mudou no decorrer ali do Campeonato. E aí o Botafogo teve que mandar o jogo em São Januário. Mas assim, não havia então um jogo marcado, entendeu? CBF, sem CBF, né? Mas tem essa também da Taylor Swift. Eu prefiro nem comentar sobre, sabe? Eu tenho um pouco de ciúmes. É isso que eu ia falar. Causa um ciúminho, não causa? Não, você causa bastante. Imagina ela recebendo uma camisa do Palmeiras no Allianz Parque. Não, é... Igual o Justin Bieber. Então, a probabilidade disso é bem grande. Tanto que meu pai falou assim, pega uma camisa, coloca 13 Taylor Swift, eu pago, vai. Vai no aeroporto, vai no hotel, joga nela pra ela ver que é o Corinthians. Mas você, como muito fã, ela sabe disso? Ela já comentou algum... Ela curtiu um post em algum momento, então ela não tá sabendo. Não, é que a Taylor, assim, ela aparenta ser muito desligada nas redes sociais. Ela vai e posta alguma coisa assim, cada não sei quanto. Não segue ninguém no Instagram, no Twitter também não, sabe? Tipo, ela com certeza tem uma conta privadinha, sabe? Assim, tipo... Não, mas acho que é uma coisa meio que... Tem vários artistas e atores, assim, norte-americanos, pessoas que moram nos Estados Unidos. Eles não são muito, assim, de rede social como a gente. Eles não ficam postando o tempo inteiro, né? Tanto que eu vi um negócio, um meme no Twitter, falando assim... Nossa, ia ser tão legal se a Taylor fosse, tipo, uma Virginia mostrando a casa dela, mostrando as coisas que ela faz. Eu fiquei pensando, tipo, nossa, imagina se ela fosse mesmo. Porque, tipo, eu tenho curiosidade de saber o que ela faz, tipo, 5 horas da tarde de uma segunda-feira, sabe? Sim. E a gente nunca vai saber. Não. A Margot Robbie, que fez o filme da Barbie, não tem nenhuma rede social. Nada. Zero? Não tem Instagram, não tem nada. Não tem nada. Eu sigo muito os atores, assim, principalmente de séries que eu assisto, que eu acompanho. E aí eu sigo muita gente de fora. Geralmente, quando a série que eu tô vendo, ela já acabou, eu espero terminar de ver a série pra começar a seguir, né? O ator ou a atriz, porque vai que tem algum tipo de spoiler. Ou então, se a série tá em andamento, beleza. E, assim, dos que eu sigo, quem posta bastante é... A Mandy, que fez a Rebeca em This Is Us, ela posta bastante. A Hilary Duff, posta bastante. Eu sigo ela por causa da How I Met Your Father. Então, mas, assim, são poucos que você vê. Uma foto ou outra, bem difícil, né? É, é bem difícil. E pra gente é um negócio, eu mostro a pinta inteira aí. Não, total. É, assim, pro brasileiro é tipo assim, ah, vamos postar, né? Tipo, tudo que a gente faz, a maioria das pessoas são assim, né? Tipo, mesmo que a conta seja privada, a pessoa vai e posta, tipo, ah, tô na praia. Aí, foto da praia. É sempre assim, né? Mas, acho que é uma cultura brasileira mesmo. Elô, fala um pouquinho pra gente do trabalho no meu timão. Porque a gente fala muito, né, de mídia segmentada de clube, de torcedores de clube. Mas não é todo clube que tem tanta abertura, assim, pra essas pessoas, pra esses jornalistas trabalharem, né? Por exemplo, eu acho, pelo que eu vejo fazendo as zonas mistas e tal, os jogos, que o Corinthians e o Palmeiras são os clubes que, de repente, têm uma abertura um pouco maior. Não sei se você concorda comigo ou não. Não, eu concordo, eu concordo sim. Ah, eu adoro o meu timão, né? Eu sou meio suspeita de falar, porque eu trabalho lá. Mas, todo mundo trabalha muito duro lá. Todo mundo sempre quer, sempre, tipo, dar a maior informação, a melhor informação. Então, todo mundo, muita gente vai lá na arena. Sempre tem gente na torcida pra gravar os gols, pra gravar as coisas. Não só lá do campo, sendo o setorista mesmo. Então, a gente sempre trabalha muito. E, na zona mista e tudo mais, o Corinthians, realmente, sempre dá jogador. Só quando o Corinthians, esse ano, tá um pouco mais complicado. Não são todos que vão. A maioria, só quando tem jogador que só vai quando o Corinthians ganha, é um pouco mais complicado. Mas isso é mais fase do grupo, do time, no caso, né? Do ano do time. Mas o Corinthians sempre foi muito aberto a isso. E, enfim, eu acho que o meu timão também tem um nome, assim, sabe? Todo mundo respeita, sabe o que é e tal. E é sempre muito bom quando falam sobre isso, né? Tem vários jornalistas que são conhecidos também. Então, tem o Visoni, o Chicaroli, enfim, outros. E eu trabalho de social mídia lá. Então, sempre que tem o TikTok, tem minha carinha lá. Às vezes, no Instagram também. A gente faz umas dinâmicas com os torcedores. Mas eu gosto bastante. O Corinthians, ele, assim, já quis até comprar o meu timão, né? Tipo, o site, mas não... O Corinthians quis comprar o meu timão? Jura? Mas aí seria algo tipo uma parceria? Eu não entendi direito, né? Faz muito tempo. E, enfim, não deu pra frente, né? Não foi pra frente. E tudo bem também, né? O Corinthians... Porque, assim, eu acredito... Isso é coisa minha. Isso é o que eu acho. Também não ia ser legal. Porque aí a gente não ia poder falar o que a gente acha, sabe? Tem até podcast, tipo, a voz da torcida. Que se a gente fosse comprado pelo Corinthians, assim, entre aspas, né? Fosse algo do Corinthians em si. Adquirido, né? Adquirido do Corinthians. A gente não ia poder falar sobre isso. Sobre o que a gente acha. Não ia ter as notas que os torcedores dão nos jogos. O fórum meu timão. É, o fórum meu timão, que é cada pérola que tem lá, que é, assim, um absurdo. E, enfim, eu adoro o meu timão. Eu acho que é um site com muita credibilidade e as pessoas gostam bastante. E não só corintianos, né? Às vezes as pessoas... É referência. Não, eu acho que é referência pra muitos outros torcedores que têm essa intenção ou de fazer o que já tem, essa mídia segmentada. Mas muitos ainda encontram resistência dos clubes. No caso, por exemplo, o São Paulo, que eu faço mais a zona mista com maior frequência, não tem. Então, assim, não é algo que é igual pra todo mundo, digamos assim. Não é algo meio estabelecido. Cada clube lida de uma maneira. E tudo bem. Cada clube faz o seu trabalho e entende. Mas o meu timão, ele é realmente muito referência, assim, muito começando ali com o Vessone, né? Sim. Muito referência de um ótimo jornalismo. Ah, o Vessone é um querido. Algumas coisas que ele fala desagradam alguns torcedores. Mas eu acho ele um jornalista muito... Ele tem uma personalidade muito forte. Então, tudo que ele precisa saber, que ele quer saber, ele vai atrás e pergunta independente se for incomodar ou não. Na verdade, ele tá lá pra incomodar mesmo. Ele vai lá pra cutucar, pra falar. Não, eu quero saber o que tá acontecendo. Principalmente com o Lucha. Quando era o Lucha, nossa, o Lucha falava, nossa, mas sempre você tem uma pergunta cabeluda, né? Tipo, ele quer saber as coisas, entendeu? Sim. O que é perfeitamente normal. Foi do jornalista, né? Exato. E eu acho que o Corinthians dá muita abertura pra torcida também, né? O Corinthians é um dos poucos clubes que realmente abraça a sua torcida organizada. Fez uma camisa em homenagem aos 50 anos da Gaviões da Fiel, um tempo atrás. E a gente tem uma torcida muito próxima do clube. E a gente também tem muitos memes relacionados à Taylor Swift, que a gente vai dar uma olhada agora. E a torcida do Corinthians abraçou muito essa ideia depois, né? Isso aí já foi até a minha foto de perfil do Twitter. Sério? Conta pra gente desse momento. Ah, sabe? Ela é de preto e branco, só colocaram o símbolo lá. Linda, né? Você lembra quando foi? Nossa, foi em 2021, isso aí, 2000, não lembro. Mas foi numa premiação. Porque a Taylor, ela parou um pouco de... E ficou muito real. Ficou. Não, tem umas muito reais. Tem uma que eu não sei se vai aparecer. Ah, ela toma uma cerveja. A Taylor adora uma bebidinha, ela adora. Tanto que no show da Argentina, a única coisa que ela pediu pro camarim foi 100 garrafas de vinho. 100? 100. É. Não é 100, não tem, tá, gente? São 100 quantidades. 100, 100 unidades. 100, 100. 100 garrafas de vinho. Ah, isso aí é padroeira do Corinthians. Não dá. Ela e São Jorge. É, ela e São... Aí, ó. São irmãos. Muito bom. Ah, essa aí, essa aí eu adoro. Mãe, eu sempre posto. Quando eu tenho alguma vitória do Corinthians, eu sempre assim. Inclusive, eu tava... Eu ia postar um dump, que eu fui pro Uruguai, esses dias, que teve Corinthians e Santos, né? Essa ia ser a minha última foto, né? Mãe, obrigada. Mas aí o Corinthians resolveu empatar com o Santos, eu falei, melhor eu não falar. Mas não perdeu. Não perdeu. Mas é que contra o Santos, na situação que tava, tinha que ter ganho, né? Tá. Tem mais? Tem mais. Mas eu nunca tinha visto. Muito boa. Muito boa. Ai, eu adoro. Aí, essa aí que eu ia postar. Mais três pontos pro meu Coringão. Por isso que não deu pra postar, né? Olha, o fake é como se ela tivesse postado mesmo, né? É. Isso é muito louco. Ah, é. O Corinthians já postou também. Ah. É. É legal também entrar nessa onda, né? Ah, é. A parte do clube. Foi em 2020 aí. Ah. Que inclusive, eu acho que foi depois de um jogo contra o Palmeiras? Não lembro. Ou contra o São Paulo, alguma coisa assim. Não, eu acho que foi contra o São Paulo. Foi contra o São Paulo, né? 13 de dezembro, eu acho que foi. Porque foi na pandemia, eu tô meio perdida. Essa pandemia só me fez ficar perdida, porque eu não lembro. Essa relação, ela tinha que surgir na pandemia, né? É, não. Não, gente desocupada que vai lá, vai ver tudo lá. Jesus, desde 2006, o Corinthians não perde quando... Não, foi bizarro. Se a vida estivesse funcionando, ninguém tinha descobrido. E aliás, a aproximação dela com o esporte agora, né? Porque ela tá namorando, o Travis Kelsey, o tight end do Kansas City Chiefs. Ou seja, ela vai pra estádio. Isso é muito legal. Imagina a quantidade de fã que ela tá atraindo, que nunca viu futebol americano na vida. Gente, tipo assim, pelo que eu lembro... Acho que foi até a SPN que mostrou isso. Foi a Mariana Spinelli, numa reportagem. Ela aumentou 800% as vendas da camisa do Travis. 800! Caramba! Em, tipo, cinco dias. Aham. Pra você ter uma ideia. Tipo assim, eu nem conhecia direito. Eu nem sabia o que... Assim, eu sempre quis saber como funcionava o futebol americano. Mas eu nunca, tipo, parei pra saber. Meu pai assistia, meus amigos e tal. Já tentei entender como funcionava. Mas aí, quando teve o jogo do time do Travis, eu fui e aí tinha a reportagem da Mariana Spinelli explicando tudo direitinho. E aí, adorei. Agora eu assisto sempre. Aí sempre tá lá. Taylor Swift na área, não sei o quê. Taylor Swift tá na casa. Sempre mostra. E o time dela é o Philadelphia Eagles, que é o time do irmão do Travis. Não, que foi, inclusive, a final... Ah, o Super Bowl. O Super Bowl do ano passado foi o time do Travis contra o irmão dele. E, inclusive, a Taylor Swift pro irmão dele, né? Inclusive, o Jason é o irmão, é o nome do irmão, né? O Jason foi eleito por uma revista lá, que eu tava pesquisando antes deste programa, como o homem mais sexy do mundo. Eu acho isso muito errado, mas só pra deixar registrado. O Travis é bem mais. Obviamente, mas eu queria deixar registrado que eu achei nada a ver isso. Não, não, também não achei nada a ver, porque eu acho o Travis muito mais bem. Inclusive, eu fiquei com ciúmes de novo, né? Por quê? Ah, mas você tá com ciúmes de tudo agora, então. Não, tô, porque os argentinos ganharam na vida, né? Porque no show que teve na Argentina, o Travis foi. No Brasil, não, né? No Brasil, não. Ah, negócio de agenda, né, menina? Negócio de agenda lá de NFL. Negocinho de negócio que chama NFL. Então, tipo, esse negocinho aí, sabe? É, vai fazer o quê, né? Foi bem na semana da Argentina. E se eu não me engano, dia 26, ele tem jogo em Las Vegas. Ou seja... Bem quando eu estiver lá cantando o show. Então, se eu não estiver muito enganada com relação a isso, mas acho que ele tem o jogo em Las Vegas. É, enquanto ela tá lá cantando justamente pra mim. Ai, linda, perfeito. Ela vai olhar pra mim, tenho certeza. Claro, eu também, não tenho a menor dúvida. Eu lá na cadeira, um pontinho ali, ela vai... Oi, Elô. Hi, Elô. Love you. Ai. É. Então, a gente vai chegando ao final desse episódio muito bom sobre Taylor Swift, futebol americano, Corinthians e essa relação que foi criada. E também fiquem de olho no canal do The Nilson Show, porque toda segunda e quinta tem o Bom Dia Futebol e você não perde as melhores notícias sobre o mundo do esporte. Aline, muito obrigada. Valeu, Ju. Até a próxima. Até. Elô, seu agradecimento. Muito obrigada, gente. Fiquem ligados nas músicas da Taylor. Só escutem o Taylor's Version. E é isso, gente. Muito obrigada. Eu adorei conversar com vocês. Valeu. Foi demais. Valeu, gente. E é isso, gente.